Vamos para o futebol. Paulo Brito, os times da sua cidade se deram mal com a dupla Grenal ontem. É verdade, os dois perderam, né? Dizem que depois que você saiu de lá, ficou sem craque a cidade, é isso? No futebol, sim. Santa Cruz foi goleada à tarde, a Avenida perdeu à noite nos confrontos dupla Ave Cruz. Avenida e Santa Cruz contra a dupla Grenal. Começamos com o jogo da tarde no Beira-Rio, a vitória do Internacional. O Kleber cobrou falta e colocou a bola, o Cássio ainda tocou, mas o Internacional abriu o placar. Tinha bastante gente ontem no Beira-Rio, é a tarde, dia bonito de sol. Aí o Bolívar, olha só, cabeçou para trás, tentou atrasar para a Bodanziere, que não estava mais no gol, olha só. E o Santa Cruz chegou a empate, placar de um a um. Mas depois o Alexandre vai receber essa bola do Giuliano, que partida fez o Giuliano? E o Alexandre bateu, dois a um para o Internacional, no estádio Beira-Rio. Aí o Giuliano fez tudo sozinho, olha só. Conduziu na entrada da área, perna esquerda, colocou fora do alcance aí do goleiro Cássio do Santa Cruz, marcando mais um gol para a equipe do Internacional. Jogou muita bola ante o Giuliano. Alexandre foi atropelado aí pelo Glauber, o juiz da partida marcou o pênalti, e o próprio Alexandre colocou a bola na rede, fazendo o gol que fechou o placar no Beira-Rio, na tarde desta quarta-feira, primeira rodada da Taça Fábio Koff, o retorno do Campeonato Gaúcho, primeiro turno da Taça Fernando Carvalho, vencido aí pelo Grêmio. E a no... 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 E a no...